Quando você se depara com uma imagem como essa, o que passa pela sua cabeça? Policial envolvido, será mais um crime? Um roubo na nossa cidade? O que será que está acontecendo? Aí a cara não é das melhores não. Cabo Leandro, o que está acontecendo? Policiais, Rafael, é carnaval com segurança. Solta a sanfona, Cabo Moraes! É isso aí, aqui é a Polícia Militar, nesse carnaval, levando dicas de segurança pra você. Então fique atento com essa dica, hein? Muita gente vai viajar, e o feriado aproveitar. Nós temos dicas pra te dar, cuidar da segurança, tome nota, vamos lá. Se estiver na folia, no meio da galera, evite confusão, seja da paz e não da guerra. Cuidado com o smartphone, denuncie se é suspeito, procure usar cartão e ande com pouco dinheiro. O meu amigo gostei, a segurança vem primeiro, bora festejar tranquilidade o dia inteiro. Não pode haver lugar pra violência na folia, bora festejar com segurança e alegria. Cabo Leandro, é tão bom conversar com a polícia numa ocorrência diferente, numa situação diferente como essa. E qual o objetivo disso tudo? Ué, Rafael, realmente é muito bacana a gente oportunizar esse espaço junto com vocês aqui, de poder levar uma dica de segurança de uma maneira diferente, através também da música, através do lúdico. Porque muitas vezes a imagem da Polícia Militar é vinculada com situações não tão felizes. Nós somos chamados e demandados pra resolver situações e problemas, atender a população com profissionalismo, com toda dedicação, mas também levar uma dica de segurança, medidas autoprotetivas, através da música, os policiais militares com seus talentos, né? Sanfona, com canto, com violão. Também levar a dica de segurança com alegria pra toda a população. Muita gente vai viajar, e o feriado aproveitar, nós temos dicas pra te dar. Cuidar da segurança, tome nota, vamos lá. Se estiver na folia, no meio da galera, evite confusão, seja da paz e não da guerra. Cuidado com o smartphone, denuncie se é suspeito, procure usar cartão e ande com pouco dinheiro. O meu amigo gostei, a segurança vem primeiro. Bora festejar a tranquilidade o dia inteiro. Gostou da música? Gostei. Vê a senhora meio sorrindo, dando uma balançada. É, mas música boa, né? Pra descontrair todo mundo, porque tá precisando é disso, né? Porque tá uma tristeza danada, a violência é demais, né? Foi ótimo. Animado, o pessoal tocou a sanfona, você que cantou. Foi bom. Mas aqui na rodoviária é fácil, né? Aumenta o desafio pra gente. É porque aqui pouca gente, até tem. O pessoal já tá se preparando pra viajar nesse carnaval, né? Mas posso fazer um desafio? Com certeza. A polícia militar aguenta, a gente consegue. Vamos pra feira? Bora. Conversar com a população? Vamos na feira livre, então. Já cantou na feira? Vai ser a primeira vez, hein? Projeto inovador. Com farda e tudo? Não. Primeira vez, vamos lá? Só no balão geral, gente. Vamos lá, vamos lá. É carnaval na feira, vamos lá! Bora, vai! Boa tarde, boa noite a todos vocês da feira, aqui do Luizote, aqui a polícia militar. Meu amigo, gostei, a segurança vem primeiro. E aí? Bora festejar, tem que sair o dia inteiro. Não pode haver lugar pra violência na folia. Bora festejar com segurança e alegria. Não pode haver lugar pra violência na folia. E aí? Bora festejar com segurança e alegria. Amigo, gostei, a segurança vem primeiro. Bora festejar tranquilidade o dia inteiro. Não pode haver lugar pra violência na folia. Gostou da iniciativa? Nossa, com certeza! A feira ficou diferente? Muito diferente! Você já imaginou um policial assim, ó, tudo fardado? Cantando? Não, né? Principalmente na feira, né? Uma hora dessa, não. Só o balão geral pra fazer isso? Só, só. Isso é bom demais, dá mais segurança. Graças a Deus! Bom demais! Falar de segurança através de música. Nossa, é lindo! Já tinha visto policial cantando assim na feira? Nem tocando sofona, nem violão. Só o balão geral pra fazer? Só o balão geral que faz isso. Eu cheguei na feira pensando que o sucesso ia ser a verdura, o tomate, o pepino, mas foi um sanfoneiro. Todo mundo quer um sanfoneiro policial. Não, não, não é bem assim, não. O que você acha dessa parceria, né, da população, o jeito que chegam com os cantores da polícia, a forma que eu interage com vocês? Ah, é gostoso. É gostoso receber esse carinho, né? Há quanto tempo você toca? Ah, tem uns oito anos, do Espada Lente. É uma paixão? Demais! Amo demais isso aqui. Agora, confesso, é curioso. Fardado, ó, aqui ó, farda da polícia e a sanfona junto no peito. É isso aí. É diferente. Diferente demais, hein. Mas o pessoal gosta do som, ó, ó o som da bicha, ó. Pra ter música sertaneja tem que ter o violão, né, sargento? Sempre, né? Sempre. Segurança com música, com alegria, sempre. Agora é a primeira vez que eu converso com um sargento com um violão desse na cintura. Mudou um pouco, né? A polícia hoje busca vários mecanismos pra poder garantir a paz social, né? E nada mais. O Juluz que usa também o violão, não só as armas pra se defender, mas o violão também pra transmitir alegria, dicas de segurança e garantir a paz social pra toda a sociedade nossa aí. Precisando, 190 emergências policiais e o violão também pra transmitir alegria. Bora festejando o violão também pra transmitir alegria. Eu animo vocês. Segurança é o primeiro. Bora festejando. Um excelente carnaval pra todo mundo de verdade e reunião. Obrigado, pessoal. Valeu!